Hey, censuradas! Eu não falei pra vocês que 2020 estava cheio de novidades LGBT? Pois é, eu já dei várias dicas aqui no canal nos vídeos anteriores e tem muito mais por vir ao longo das semanas. Então você tá esperando o quê? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma das dicas novas que eu vou dar por aqui toda segunda, quarta e sexta às 21h. Agora prepara o coração porque as séries de hoje estão demais. Uma delas já estreia amanhã e a outra brasileira, do jeitinho que vocês gostam. Vem comigo! A mais nova série da Netflix estreia amanhã, dia 19 de março, e é uma comédia semi-autobiográfica inspirada na vida de uma comediante canadense. Nela, a atriz May Martin interpreta a si mesma e conhece uma mulher até então hétero chamada George com quem inicia um relacionamento. Pois é, ex-hétero. Tudo parece perfeito até que George descobre que a namorada tem problemas com álcool e drogas. Então May terá que se desdobrar pra lidar com os desafios da sobriedade, do vício, os dilemas desse novo relacionamento e ainda equilibrar a relação com seus pais nessa corda bamba. E olha que eu nem falei do seu grupo de apoio anônimo e das dificuldades de iniciar a carreira. Em meio a muito humor e romance, a comovente série Feel Good promete mostrar todas as faces da vida como ela é. Assim, podemos acompanhar a jornada de May em substituir o vício por amor próprio e tentar construir uma conexão significativa e duradoura com a sua nova namorada. Agora dê uma olhada em um pouquinho do trailer e se sinta à vontade pra você pelo casal. Música Música A série seguinte também está com a sua data de estreia bem próxima, mais precisamente no dia 22 de março, ou seja, neste domingo, às 23 horas, na HBO. Vocês podem assistir tanto pelo canal de TV como pela plataforma de streaming HBO Go. E o melhor de tudo, esta série é brasileira. A mais nova produção nacional tem o nome de Todos Nós e aborda o universo LGBTIA+, alternando entre comédia e drama. Ela também promete tratar de outras questões contemporâneas, como transfobia, veganismo, feminismo negro, assédio, racismo, dentre outros. Ao longo de oito episódios, com cerca de 30 minutos cada, o seriado acompanha o dia a dia de três jovens amigos vivendo e amadurecendo na capital paulista. Vini é um gay de 25 anos, meio ranzinza, e que vive reclamando de tudo. Ele luta contra o estereótipo de gay, tem um namorado chamado Júlio, e atua e trabalha em um teatro. Ele divide um apê com a sua melhor amiga Maya, e os dois são pegos de surpresa quando Rafa aparece em sua porta sem avisar, dizendo que vai morar com eles. Rafa é o caos. Uma pessoa não binária, super impulsiva, de cerca de 18 anos, que veio escondido do interior para morar com seu primo Vini, na capital, buscando essa magia e a aceitação e a diversidade da cidade grande. Maya é a sensata do grupo, a âncora da amizade. Ela trabalha como programadora em uma empresa de táxi por aplicativo, que está envolvida em uma denúncia de assédio. Ela vive praticamente em um casamento sem sexo com Rafa, mas seu coração se derrete mesmo por um colega de trabalho que já é comprometido. Ih, Maya, aí deu ruim, hein? A questão da identidade de gênero que surge com a chegada de Rafa vai ser um gatilho de onde começa a história e vai causar muitos questionamentos em todos os protagonistas. A intenção da série é justamente abrir a cabeça das pessoas e apresentar um diálogo para a gente construir uma nova realidade, mostrando que o diferente de fato existe. Além de ser uma ótima oportunidade para a gente aprender mais sobre esse universo não binário de uma forma lúdica. Uma coisa muito bacana é que a equipe se preocupou com a questão da empregabilidade trans. Então eles contrataram diversas pessoas queer para trabalhar tanto na frente quanto atrás das câmeras, o que é tão importante quanto você fazer a série LGBT em si. Essa dramaturgia tem um núcleo não binário essencial para a história, tem pessoas trans interpretando cis, tem pessoas cis fazendo papel de trans. Então é uma produção que tem bastante visibilidade e representatividade e que buscou falar do tema com inteligência, sensibilidade e respeito. E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, deixe seu like e um comentário aqui embaixo me contando qual dessas duas séries você está mais ansiosa para assistir. Se quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que está aqui na tela ou se inscrever no meu outro canal que é o Vick Feckini Atriz e vai aparecer aqui no centro assim que esse vídeo terminar. Um beijo e até logo! Tchau!